Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Tô aqui pra apresentar, pessoal, mais um lindo trabalho inédito, tá? Esse aqui, pessoal, é a primeira, né, que eu fiz E, pasmem, difícil de fazer Errei sete vezes, pessoal, pra poder chegar nessa faca aqui, tá? Mas, fazer o que, né? Faz parte, né? Eu sou teimoso, eu gosto de vencer Tá? Não nasci pra perder, tá ok? Bainha é feita em couro, pessoal, toda texturizada à mão, com clipe de bolso, tá? Bainha é muito bem executada Linda, pessoal, olha aqui E vamos pra faca, pessoal Olha que peça maravilhosa, pessoal Ó Tá? Trata-se, pessoal, de uma Skinner Modelo Tantor Essa ponta quadrada, tá? Olha aí Faca Extremamente agressiva Ela possui três gumes, pessoal Tem corte nos três, tá? A faca é uma faca de combate Tá ok? É uma faca de defesa pessoal Ela tem um quebra-crânio, pessoal Muito bruto, né? E um passador de fiel Pra tá amarrando um fielzinho na mão Pra você precisar entrar num combate Não sai da sua mão, tá? A faca, pessoal Não poderia ser diferente, né? Ela corta demais Ó Corta os três Ó Faca extremamente agressiva, pessoal Olha aí Certo? É... É uma faca, pessoal Pra ser usada Pra defesa pessoal Tá? Não é uma faca que você vai usar num churrasco Tá? Até mesmo porque Essa curva negativa que tem no fio É... Pra corte de carne Ela acaba atrapalhando Tá bom? É uma faca pra defesa pessoal É uma faca pra... É... No caso, colecionismo Pra quem gosta, né? É uma faca bem exótica Modelo... É... Exclusivo Desenhei pra o cliente Né? O cliente entrou em contato O seu Luiz Seu Luiz Muito obrigado É... Ele entrou em contato comigo Me passou o que ele tinha em mente Né? E eu pus no papel E hoje a faca tá aqui concluída Com a graça de Deus Tá ok? Foi difícil Errei sete vezes Mas consegui Tá bom, pessoal? E... Pessoal Quem quiser tá adquirindo Uma linda pecinha Dessa Ou qualquer outro modelo Que eu tenha feito No Facebook Eu vou deixar um link Aqui em cima Em azulzinho Tá? E no YouTube Vai ficar aqui embaixo Na descrição Tá? E... Pessoal do YouTube Se inscreva no meu canal Clique no joinha E... Ajuda a fortalecer nós aí Que... Com toda certeza É... Força pra trabalhar Graças a Deus O pai tem me dado Tá? Então eu... Tô aqui Pra cumprir a missão Pessoal Quer modelo diferente? Manda pra mim A gente entra numa cor Tá? Se tiver dentro da minha limitação Com toda certeza Eu farei Tá ok? Fique todo mundo com Deus E beijo no coração De todos vocês aí Viu? Tchau Obrigado